Fala galera, bem-vindos ao Gamer Coffee Breaker, olha só, estamos com uma gameplay de BF1, modo Rush, tá, quem não conhece, modo Rush do BF, é onde a gente tem que avançar para ou defender ou atacar dois pontos, ponto A e ponto B. Beleza, estamos jogando aqui, estou jogando com o médico, né, lembrando que eu não acompanhei ainda os comentários dos vídeos, porque esse vídeo já está sendo gravado sem antes de subir. Ó, eu vou aqui, na verdade, transmitir as coordenadas, que quando a gente está defendendo a gente tem essa opção, a gente tem que ir ali, mandar as coordenadas para a artilharia, então tanto o ponto A como o ponto B tem que ser ativado, a gente tem que ativar. E o outro time que está atacando, tá, a mesma coisa que tinha no BF3, BF4, enfim, é o mesmo lance de Rush, os caras já vêm com os tanques mais pesados do que o que a gente tem aqui. E lembrando que a ideia desses vídeos da beta é mostrar justamente o que tem no jogo, as novidades para o BF1, né, então vou explorar as classes, armas, mostrar os veículos, enfim, mostrar um pouco de tudo na visão geral, para vocês poderem curtir. E se você é um dos sobreviventes, pois é, sobrevivente aqui no canal, um dos inscritos, está assistindo o vídeo, comenta aí, cara, comenta e faz o seguinte, taguei um amigo também, opa, morri, nem deu, cara. Até aproveitando, taguei um amigo aí, convide seus amigos para conhecerem o canal, se inscreverem, se ele gosta de BF principalmente, né, vai ter uma boa sequência de BF aí. Olha a visão geral que a gente tem aqui, a gente pode dar um respawn aqui no squad ou nas bandeiras, vamos pegar o cara aqui do squad mais perto ali da zona de ação. Então a gente está próximo aqui do ponto B, do ponto A, vamos dar o ponto A. Estou como médico, é a única arma que tem no médico, cada classe só tem uma arma disponível, eu vou depois mostrar assalto, suporte e também o sniper, olha o tanque dos caras, o tanque é parrudo, ele tem um carinha. Olha o cara aqui de derrubar ele, derrubar o cara, opa, aí, foi. Depois eu mostro, eu tento pegar uma partida assim, com o cavalo você consegue dar uma espadada, né, você fatia o cara ali em dois, é muito legal. Olha, os caras estão vindo nessa direção aqui, está todo mundo vindo aqui. Eles ainda não conseguiram, né, desabilitar, explodir, detonar o ponto A e o ponto B, vamos pegar os caras, olha o cara aqui, aí, foi, tem mais ali. Olha o tanque do cara, não, já era, não teve jeito, na verdade foi o cara que estava atrás de mim aqui, olha, um cara de suporte, essa arma aqui é MG, do suporte, olha o outro tanque, os tanques estão todos diferentes, né. Vamos dar outro respawn, vamos nesse aqui, esse cara aqui mesmo. Olha, beleza, olha a visão aí do gráfico mais ou menos como tal, você tem uma noção dos caras, dos personagens. E, olha ali o tanque, o tanque está chegando, os caras estão chegando na A, hein, está piscando aqui. Olha o tanque do cara, olha o tamanho. Vou tentar jogar uma granada aqui, o lance está com um dano pequeno, o lance está com um assalto, né, você tem uma granada mais ferrada, para poder detonar esses tanques aí. Olha o cara vindo de cavalo, passou. Olha o som, cara, o som dos tiros está animal, está top demais, top demais. E lembrando que eu estou jogando e gravando no Xbox One, tá, e a média que eu quero fazer dos vídeos é de 5 minutos a 7, no máximo 10, então, se vocês quiserem ver mais tempo, quiserem ver gameplays mais longas, comentem, tá. Comenta aí que vocês, olha, os caras já pegaram as duas, detonaram as duas áreas de comunicação, aqui, estou ferrado aqui. Vou jogar uma vidinha aqui. Os caras pegaram as duas, não vai ter jeito, estou cercado. Olha o tanque que vai me atropelar, caramba, corre, corre, corre. Vou de frente para outro tanque ainda aqui, olha isso. Eita, nós, lascou. Corre, já era, vou morrer. Ai, Jesus, ai, Jesus, morri. Olha o cara, tem o tanque bem aqui do lado, fica escondido aqui. Aproveita então e comenta o que você está achando dessas gameplays. Convida seus amiguinhos aí, convida até seu avô para assistir, ele vai gostar bastante, talvez, ele não vai lembrar, né, da Primeira Guerra Mundial, não tem ninguém vivo mais. Mas convida todo mundo para curtir essa gameplay aí. E lembrando que vai ter uma boa sequência essa semana, o cara foi embora. Olha que sorte, cara, o cara não me viu. Vamos correr, tem uns caras aqui na frente. Olha o tanque aqui, ó. Vamos correr para o outro lado que é melhor, né. O cara vindo aqui. Vai na pistolinha, vai na pistolinha. Ai, Jesus, morre. Morre, morre. Olha o cara agachado ali. Chega bem perto. Ele morreu? Ah, o outro cara matou. Ou, levei o sniper. Não, levei e morri. O cara estava vivo, hein. Olha, ele estava vivo, escondido, sacanagem. Bom, pessoal, mas vamos no seguinte, eu vou encerrar esse vídeo. Está chegando perto de 5 minutos. A gente vai trazer aí uma sequência maior. Então, digam se vocês querem gameplays mais longas. E aproveitem, né, para deixar seu like, apoiar o canal. E, claro, voltar aí nos próximos vídeos. Então, se inscreve, ativa as notificações. E te vejo na próxima batalha, cara. Eu quero ver vocês sobrevivendo aqui no canal. Um abraço. Até o próximo GamerCup Break. E aí E aí Tchau.